Obrigado. 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 O que você vê é que é quebrado O que é isso? A cara já está assistindo. Por que você não está dizendo que o assunto era o que foi Vienna? É que eles me derracham. Eles demem um novo novo e a gente não sabe o que eles saem. Para que você faça os próximos? Que isso é uma traição, por exemplo Você faça uma nova raça Ela ganha o seu telefone e o meu pai e você vai dar um cara sujeito e você faz isso Então, você consegue fazer um cara o que você faz isso? Vai fazer isso Você faz isso, né? Todos os próximos Foram o que você se apresenta Tidhe Narayan, Nescaram, Tioram, Tioram, Tioram e Estambul e Estudas, Mugla, Sori e Dejeit, Aitnaz, Hume, Esqueen, Nia, Barqueria, Bistar, Tioram e Estudas, Tioram e Estudas, Tidhe Narayan, Niki e Estudas, Karpal, Koichi Paan e Paan, Baichainez, Bata Zoroi e Estudas, Ori e El. Menezes, Ruz, Nalte, Zaişti, Kumi, Nhiha, Estudas, Sao, Elen, Setac, Ciarba, Ciarba, Inês, Paus, Osais, Nihaz, Paus, Aisam, Puntin, Tien, Tien, Sumrera, Eu gostei do meu dia e o meu dia Eu gostei do meu dia Eu gostei do meu dia O que é o que é o que é? Obrigado, obrigada.